Faz de conta que não tem depois Quanto falta para sermos dois Faz de conta que não tem depois Quanto falta para sermos dois Quanto falta para sermos dois É! Uou! Pô, que prazer pra gente, cara. Pô, pra gente é incrível. Desde aquela conversa que a gente teve na sua casa, aquela vez. A gente, pô, quando viu a primeira vez que teve o evento, agora a segunda tá participando. Pra gente tá maravilhoso. É legal porque eles foram na minha casa e eu sempre tenho um baita de um cuidado na hora de falar as coisas porque eu acredito realmente que não tem regras. A gente falou muito sobre isso, né? Muito. E aí eles chegaram cheios de angústia e ao mesmo tempo, como sempre acontece, vamos fazer um planejamento pro disco, mas aí eu tinha que lançar o disco semana que vem. É sempre assim. O povo aparece. Pô, eu quero que você faça o planejamento. Eu falo, e aí, quando vai lançar? Não, é semana que vem. Já tá combinado lá na One RPM. Vem cá, daquele papo que a gente teve, o que aconteceu. Pois é, mas a gente aprendeu com isso, assim, sabe? A gente não é mais assim. Quer dizer, eu ainda continuo sendo, mas ainda tem eles que não são. A gente agora, principalmente Eba, né? A gente para um pouco. Tanto que o segundo disso foi bem mais planejado e agora o terceiro a gente tá começando a fazer agora pra lançar inteiro ano que vem, assim, sabe? Então, tipo, a gente tá bem mais relax com essa parte. E vocês têm uma coisa muito legal que é a preocupação com o branding da banda, né? Sim. Comunicação visual. Fala um pouco sobre isso, porque eu acho isso tão importante. Muita gente meio que negligencia isso, sabe? É, a gente sempre procurou associar as músicas, as imagens, né? Desde quando a gente pensou a banda como um todo, desde a logo, né? Da logomarca da banda, a gente sempre pensava no que a gente faria com o visual disso, né? Tipo, então, todas as músicas... Às vezes até as músicas que a gente compõe, algumas, são pensadas de como vai ficar na forma visual, as camisetas que a gente vai fazer, porque a maioria das nossas músicas vira frase de camiseta e tal. Então, a gente sempre pensa nesse lado do visual, no lado do que a gente vai... Como a gente vai cuidar das mídias sociais e associar tudo isso. A gente é muito preocupado com isso. A gente que não tem muita condição de fazer uma coisa muito melhor do que a gente já faz. Mas a gente é muito preocupado, junto com fazer as canções... A mesma preocupação que a gente tem é fazer as canções boas, com boas harmonias, com boas letras, e ficar fritando ali até a letra ficar do jeito que a gente imagina que chegou no ponto, a gente tem com a parte visual também. Legal. E é bom a gente lembrar, gente, que os singles hoje no Spotify, eu falo sempre do Spotify, que é o maior, são obras quase separadas, são individuais, porque as pessoas vão encontrar uma faixa num playlist, então não dá mais para pensar só no álbum, como contar cada história individualmente, porque a gente não sabe a ordem que a gente vai ser descoberto. Exatamente. Então vamos tocar mais uma aí? Vamos nessa. A gente vai estar preparando um disco novo. A gente trouxe duas do disco novo já para mostrar aqui para vocês hoje. Essa primeira chama A Gente Junto. De se entender só no olhar, de ser nós dois não sendo iguais, De ser feliz em ser casal, de ser astral, pra suportar os áis. Nos amamos tanto, que tudo tanto faz, Somos um do outro, Isso satisfaz. A gente é muito massa, A gente toda acha, Que a gente é parecido e que A gente junto é lindo, A gente ri à toa, A gente faz piada, A gente separado é que Não tem nenhuma graça. De se entender só no olhar, De se entender só no olhar, De ser nós dois não sendo iguais, De ser feliz em ser casal, De ser astral pra suportar os áis. Nos amamos tanto, Nos amamos tanto, Nos amamos tanto, Que tudo tanto faz, Somos um do outro, Somos um do outro, Isso satisfaz. A gente é muito massa, A gente toda acha, Que a gente é parecido e que A gente junto é lindo, A gente ri à toa, A gente faz piada, A gente separado é que Não tem nenhuma graça, A gente é muito massa, A gente toda acha, Obrigado. Obrigado. Chicletaço, né? Porra, muito bom Vem cá, vocês como banda A gente sempre tem falado muito no canal Sobre a coisa da banda como startup A divisão de tarefas Como que vocês organizam isso hoje em dia? Cara, a gente Eu acho que a gente é exemplo pra isso Pode falar a verdade Porque a gente, cada um faz É tudo muito segmentado Cada um toma conta de uma parte E fica responsável por aquilo E aí quando precisa de alguma coisa daquele setor Você vai procurar aquela pessoa Então o Ebano geralmente cuida da parte financeira Da banda, de todas as negociações Todo o dinheiro que a banda recebe Ou que ela tem que gastar Passa pelo Ebano, pelas planilhas Ele é viciado em planilhas Eu sou viciado em Excel Uma banda que tem alguém viciado em Excel Já é uma vantagem É maravilhoso Por isso que eu falei que a gente é meia exemplo Pra tratar de shows, fazer coisas de produção Colar com os produtores E fazer os contatos, eu faço Cuidar das mídias sociais, eu faço O Zé faz a edição dos vídeos Escreve a gente nos projetos Então pintou um projeto É o Zé que escreve Então a gente não precisa nem ficar Tem esse projeto aqui O Zé já vai e cuida de tudo E é isso, cada um faz uma coisa Mas é muito, muito organizado E você faz o que, cara? Então, na verdade Só pra eu saber Toca muito É, não, porque na verdade É bom falar disso Porque é a coisa do negócio de banda Que muita gente não sabe Mas no caso nosso Nós somos três sócios Eu, Ebano e o Zé E temos o Falcão Como músico contratado E o Bubu Que não tá aqui hoje com a gente Que é o trompetista Então a nossa banda A gente tem essa coisa da formação Completamente um pouco diferente Assim do habitual A gente é baixo, batera, guitarra, voz e trompete Então é E os dois são como músico contratado Então a gente Quem fica mais na correria das coisas Somos nós três Assim, tipo A empresa funciona mais Entre a gente E como funciona essa coisa da banda Como empresa? Vocês têm planejamento Tipo, do que vai ser gasto ano que vem Verba de marketing Como que vocês dividem isso Do que entra Tem alguma matemática Bom, da parte financeira Eu posso falar Porque tem uma coisa muito curiosa Da nossa parte financeira É que a gente não tem grana Então Então a gente tem uma A gente tem uma parte muito boa Que é justamente E eu acho que isso é interessante pra gente Porque tem que ativar Na verdade Tanto a gente colocar objetivos Alcançáveis Atingíveis Em determinado momento E a gente tem uma visão Que eu acho que é uma visão Compartilhada da banda Que é muito boa Que a gente sonha com um milhão A gente sonha com um milhão de pessoas A gente sonha com um milhão de seguidores Sonha com tudo isso Mas mais importante do que sonhar Com o alcance do milhão de seguidores A gente pensa muito na questão De quem está com a gente Ficar com a gente esse tempo todo Então de repente a gente consegue Uma parcela de grana Que poderia ser aquele Pra bombar com tantos milhões Não, vamos fazer alguma coisa Um pouco mais concentrada Pra quem já está com a gente Continuar com a gente Acompanhar Estar juntos A gente já promoveu Alguns encontros também Pra gente fazer alguma coisa Mais pessoal Mais presencial mesmo Entendeu? Então a questão de criar Uma comunidade realmente Até por conta do nome da banda O símbolo O que a gente é Nós somos que tem amor A gente é uma banda de amor É calor É afeto É carinho Faz parte É tão importante Quanto a composição Quanto as músicas A gente acredita muito mais Nessa questão Como filosofia mesmo Da banda Entendeu? Se a gente pensar Como pirâmide mesmo Trazer gente nova É um objetivo Mas reter as pessoas Que já estão É um outro objetivo Tão importante quanto E monetizar Quem gosta pra caralho Dessa galera Que vocês retém É mais importante ainda Então Perfeito raciocínio Tem um grupo no Facebook Chama Tem amor amigos E a gente tá em contato direto Faz promoções exclusivas Pra eles Pro show Convite Isso Seja aqui em São Paulo Em BH Onde o pessoal Legal Puder chegar Perfeito Perfeito Vamos tocar mais uma aí Vamos lá Essa também vai estar Um disco novo Chama A 2 Todos os dias Que eu fico hospedado Em seu corpo Sinto que nunca Me canso De olhar pro seu rosto Nós assim Só nós Mas que sorte Nós dois Toda saudade Contempla a importância Do outro E nossos corpos Suados Estão de acordo Nós a sóis Nós nus Mais calor Menos luz Nós em par Em paz Sendo nós Tanto faz Diga Você que conduz Essa dança Me avisa Se eu faço um café Ou se eu faço Uma dança Diga Você que condiz Com o que eu gosto Me avisa Se eu tenho você Ou se eu tenho um troço Quero mais Nós dois Todos os dias Que eu fico hospedado Em seu corpo Sinto que nunca Tanto faz Tanto faz Diga Você que conduz Essa dança Me avisa Se eu faço um café Ou se eu faço A mudança Diga Você que condiz Com o que eu gosto Me avisa Se eu tenho você Ou se eu tenho um troço Quero mais Nós dois Nós dois Agora que foi Agora que foi o nosso Primeiro show 100% autoral A gente já vinha tocando As músicas do disco Mas vinha misturando Com algumas versões Não nesse trabalho Porque na verdade Esse trabalho Esse projeto De Los Hermanos Cover Era um trabalho Com outra banda Por exemplo O Ebono não é dessa banda Então é um outro trabalho Que a gente fazia Mas falando dessa coisa Do cover A gente tocava Algumas versões De outras bandas Que a gente gosta Por exemplo O 5 a Seco Playmobile Que está aqui Que a gente faz Uma versão De uma música deles E outras bandas Que a gente gosta E agora a gente fez Um primeiro show Agora quinta-feira passada No Parque das Ruínas Foi incrível Porque é em Santa Tereza É um lugar difícil de chegar E a gente conseguiu Fazer um sold out Lá junto com a Nanda K Que é uma outra cantora Também independente A gente juntou as forças Fez esse show lá E lotadaço E todo mundo cantando As músicas Até as novas Então a gente não tem mais Essa ideia De fazer música cover Cover eu acho Que só nossos projetos Separados Para uma questão De trabalho De trabalhar com música Você tem que fazer Outras coisas Por enquanto Eu espero Mas o autoral É a prioridade Então nesse show Da Tem Amor A gente não toca Mais nenhum tipo De música cover E você conseguia Converter pessoas Desse projeto De Los Hermanos Para dentro Do Tem Amor Na verdade A gente converteu Pessoas de todos Os projetos Que a gente tinha Em comum Do Los Hermanos A gente trouxe Bastante gente Mas trouxe gente Também do Emerson Nogueira Onde eles tocam Trouxe gente De todas as bandas Que a gente tinha A gente foi trazendo Da galera E aos poucos Foi formando Agora o nosso público Que é pequeno Mas que é bem fiel A galera vai aos shows Então é isso E falando também Dessa questão Das metas Que a gente alcançou A questão da conversão Sempre foi uma estratégia nossa Sempre foi uma coisa De É difícil Fazer aquele Mega patrocinado Para todo mundo Ver de cara Quem somos nós Então vamos ver Onde as pessoas já estão E vamos tentar Fazer o máximo Para se embrenhar lá E aí nesse sentido Eu vou destacar Pelo menos duas bandas Assim que a gente conseguiu Fazer seja na base da amizade Seja na base da camaradagem Ou então de repente Na insistência Do bater de porta mesmo Que nós roubamos públicos Do 5 a seco De uma abertura de show Que a gente conseguiu fazer Nós conseguimos roubar público Também da banda mais bonita Da cidade Que a gente conseguiu fazer Nessas loucuras financeiras Nossas A gente já pensou Em fazer eventos Para chamar aquela banda Que já tem um determinado nome E nos colocar Como banda de abertura Entendeu? É uma compra de mídia São tudo questões Que se for parar para ver É na verdade Uma questão presencial Que a gente vai fazer Que com o nosso segundo EP A gente conseguiu sentir Um pouco mais Que é na verdade Entrar na estrutura Dos algoritmos Que é Ser relevante Ficar totalmente Dentro de Onde estão acontecendo Os segmentos Vamos ver o que está acontecendo Aqui Opa Alguém que está ouvindo Tiago Eorque Nosso vídeo ali Como recomendado Legal Então a gente está Entrando dentro Do circuito Seja através Do presencial Que acho que o show Ainda é A grande experiência Que a pessoa tem A taxa de conversão Maiora nos shows Mas a gente vai ligando Tudo também Nesse aspecto Esse trabalho Do Los Hermanos Também ajudou Porque uma vez A gente fez um show No CineJoy Em São Paulo E que a gente falou Por que não botar Tem amor Para abrir o show Do especial Los Hermanos Que já tinha um público Que acompanhava a gente E deu mil pessoas No CineJoy E a conversão Foi incrível Acabou o show A lojinha praticamente esgotou Vendeu camisa Vendeu CD Virou coisa de banda grande Merchandise Vocês tem merchandise Tem uma lojinha no show E como que o homem da planilha Pensa o merchandise Qual é a margem de lucro Que vocês costumam ter Qual é a média de produto Que a gente puxou Até aproveitando A questão da lojinha É isso Faz o jabá Não, já vou te dar a sua Porra, ganhei É isso Aliás, aproveitando aqui A troca de gentileza Oi Vou mostrar Dá o close aqui Camisa não tem amor É Essa logo incrível Do Elton Fernandes É um pouco problema Não por conta da questão da planilha Mas como eu falei O nosso fluxo de saída Ele acaba sendo muito maior Do que o nosso fluxo de entrada Então o que acaba vindo de lucro mesmo É um lucro que acaba sendo reinvestido Por exemplo Nós fizemos um clipe Foi o clipe de chega O último E todo o lucro da lojinha Que a gente já vendeu Que a gente não vendeu Que a gente ainda vai vender Já foi pro clipe Então a gente em tese Tá sempre Nesse balançamento Fica meio difícil A gente fazer essa coisa Separada do que é O Digamos assim Separando em contas Do que é a conta De produtos de lojinha Pro que é a conta Pra gravação Do que é a conta Realmente de receitas E despesas Em cima de show Porque na verdade Acaba que todas as contas São os nossos bolsos ainda Mas o merchandising Dá lucro Ajuda Não Lucro com certeza Dá lucro Se fosse pra dar Uma pequena sugestão A gente iria realmente dizer Que investam em merchandising Dá pra fazer pequenos lotes E nesses pequenos lotes O retorno lucra certo Não E cada vez que alguém Veste a tua camiseta Tá fazendo marketing pra você Exatamente Exatamente É o que a gente mais A gente mais pensa nisso Do que no lucro Porque é como ele falou O lucro a gente já sabe Que a gente não vai nem ver Porque ele já vai dali Pra outro lugar Então a gente pensa mais É espalhar a marca As pessoas ficarem sabendo Porque Por exemplo A gente vende esse cordãozinho Esse cordãozinho também é da lojinha Assim A gente leva 50 Vende os 50 cordões Assim Porque a gente também é meio assim Por quanto? Cada cordãozinho desse é 20 reais A gente custa E vocês conseguem fabricar Por quanto? Fabrica por 9 Eu acho Pô bacana É E aí o que que acontece E a gente tem essa vantagem Como a banda chama Tem amor Tudo que tem um coração A gente fala que é nosso Esse é o nosso cordão Você vai discutir? Não vai Então E aí vende pra caramba A gente vendeu Sei lá A última lojinha Vendeu todos os cordões que tinha Então Isso é um lucro É uma graninha que vai entrando Que a gente pode investir no disco Pô maravilhoso Maravilhoso Vamos fazer mais um aí? Vamos A gente vai fazer agora Uma música desse disco Esse disco chama Anexo É o nosso segundo disco O primeiro foi produzido Pelo Rodrigo Suricato Que mais tarde vai estar aqui O segundo foi produzido Pelo Júlio Raposo Que é um irmão nosso também E essa música Chama Anexo A gente vai estar nesse disco 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 Junta tudo e vem, viu Se tiver amor, traz Abre os teus abraços Vai Acho que já somos Vai Junta tudo e vem, viu Se tiver amor, traz Anexa teu corpo no meu Ativa meu modo avião Atrasa o relógio do peito Aumenta a canção A porta no meu coração Aponta o caminho do seu Avança pra dentro de mim Agora sou eu Cada sonho que me dá Só da gente se encostar Por mim eu não saia de você Abre teus abraços Vai Acho que já somos Par Junta tudo e vem, viu Se tiver amor, traz Abre os teus abraços Vai Acho que já somos Par Junta tudo e vem, viu Se tiver amor, traz Obrigado Bonito vocal, hein? vem cá, vocês estavam falando de promoção marketing, etc aonde vocês gastam quando tem algum investimento em que plataforma, vocês costumam investir Facebook, Instagram, Youtube a gente estava a gente tem entrado num dilema porque eles estão mudando essas regras o tempo inteiro a gente não está conseguindo acompanhar muito bem não durante um bom tempo a gente investiu muito no Youtube, era o nosso principal investimento não, desculpa, no Youtube não a gente muito no Facebook que até então estava dando para a gente uma ideia de retorno através de números através das métricas que passaram para a gente depois a gente fez um pouco da migração disso para o Youtube também o Facebook começou a ficar estranho, começou a ficar muito caro o preço pelo clique porque na verdade o Facebook viu que poluiu muito, a plataforma ficou ruim estar ali, a experiência para o usuário ficou muito ruim, então na verdade eles avançaram para que quem não sabe fazer direito vai pagar caro e quem sabe fazer direito vai pagar mais barato cada vez está mais assim então se você fizer uma campanha tosca com flyer tosco você vai pagar muito caro pelo clique ou pela impressão mil impressões, né então acho que está cada vez mais difícil para quem não entende fazer o uso da plataforma de anúncio mas eu ainda acho eu tenho falado muito sobre isso porque o Facebook elegeu dois presidentes bizarros em eleição então quem disser que o Facebook não tem força quase não dá para entender o raciocínio e não dá para comparar eu sempre falo que o YouTube é interrupção, né você paga aquele ad que entra antes de alguma coisa que você quer ver eu detesto aquilo dou o x aí no celular meu dedo é grande cai no tal do outro vídeo eu quero matar então assim alguém que gasta dinheiro para me interromper eu quero que se foda mesmo já no Facebook é alguma coisa muito mais suave você está no teu timeline ali no feed passa alguma coisa não te interrompe então eu acho que todo mundo tem que estar mais atento ao Facebook como plataforma de promoção e ainda mais vocês que tem uma história de falar de amor numa plataforma que as pessoas estão brigando e se odiando, né e outra coisa, gente as pessoas compartilham no Facebook muito mais do que no Instagram então eu vejo um monte de banda só fazendo Instagram eu falo gente, mas Instagram não é onde as pessoas vão para consumir música, né então bom, fica a dica tem alguma audiência assim dentro do Facebook que converteu para caralho só complementando? cara, os primeiros vídeos o vídeo que mais surpreendeu no Facebook foi o primeiro quando a banda lançou quando a gente lançou a banda a gente fez um vídeo bem tosco que ele não existe mais a gente tirou do YouTube tirou de tudo que era bem ruim mas ele foi o que deu o melhor resultado porque ele deu um orgânico muito animal tudo que é tosco dá mais certo do que o bem feito é incrível mas essa é a lógica da internet, gente as pessoas para verem coisas muito bem feitas elas vêm na Globo e aí o orgânico ficou muito bom e aí a gente adicionou um patrocinado em cima desse orgânico que já tinha dado certo aí a coisa virou e aí a gente trouxe muita gente nesse vídeo também mas qual audiência na hora de fazer o post patrocinado como vocês fizeram? vocês tem alguma audiência já criada que dá mais resultado? a gente tem os públicos semelhantes porque quando a gente viu a audiência desse vídeo a gente criou um vídeo para quem curtiu esse vídeo a gente fez um público semelhante para quem já tinha gostado desse vídeo assistido, sei lá mais de dois minutos desse vídeo aí a gente criou esse público então a gente começou a mostrar para as pessoas que realmente tinham gostado do primeiro vídeo a gente começou a estudar muitas novas na verdade vocês criaram para quem não sabe você tem como criar uma audiência custom de quem viu um determinado tempo de um vídeo e aí você tem essa audiência que normalmente eu chamo de retarget do vídeo e aí você pode criar uma audiência semelhante ou lookalike para quem usa inglês aonde ele vai achar um milhão de pessoas parecidas com asquelas logicamente por isso que a questão das campanhas serem a longo prazo se esse vídeo estivesse ativo até hoje com o Ed eu acho que eles deveriam ter apagado essa audiência teria aumentado o teu lookalike teria ficado cada vez mais afinado e o teu retargeting tipo mortal mas era muito ruim merece a gente retrabalhar de novo esses públicos que torna muito ruim vamos para a música a gente ficou meio amorzinho até agora vamos começar a desvendar uns outros tipos de amores essa canção que a gente vai tocar agora é muito engraçado porque falando que a gente está falando com uma galera da música que está ouvindo a gente aí na live fantasia fantasia eu vou gostar bandeirinha tipo banda de reggae então é o seguinte essa música é bem para música bem música de músico mesmo porque eu fiz uma canção para uma ex-namorada e ex-mulher também é bem coisa de músico então tipo eu fiz uma canção para uma ex-namorada que ela sempre falava comigo olha depois do show alguém foi falar com você alguém te assediou alguém falou que você é bonito sei lá essas coisas assim que acontece isso nunca acontece aí eu falo não não acontece mas aí eu falei vou fazer uma música eu fiz uma música para ela para mostrar para ela quando ela chegasse para mostrar que não tinha nada a ver que eu só ia dividir ela com a música com mais ninguém aí ficou isso aqui chama Duas inclusive é a minha primeira vez com Duas a história o meu coração fez bifurcação agora amo vocês duas e como cada braço desse rio vasto o meu curso muda mas me acho te quero bem quero ela também uma inspiração da outra quero confessar é a primeira vez nunca estive assim com duas quero que vocês quero que nós três saibamos viver em paz se o povo falar eu não vou ligar viveremos sempre a troca quando eu tô na madrugada ela me agrada e me tem mas quando eu chego em casa sou todo de ti também e não me falta nada sou feliz porque eu tenho em minha casa eu minha música nunca é você quero que vocês quero que vocês quero que nós três saibamos viver em paz se o povo falar se o povo falar eu não vou ligar viveremos sempre a troca quando eu tô na madrugada ela me agrada e me tem mas quando eu chego em casa sou todo de ti também e não me falta nada sou feliz porque eu tenho em minha casa eu minha música é você eu minha música é você eu minha música é você eu minha música e você mas que situação hein? quase apanhei com a música deu ruim isso aí? quase apanhei deu ruim? deu ruim? não não deu ruim muito bom é porque a gente tem uma música que chama deu ruim vem cá uma coisa que eu ia falar porque complementando a história daquela lookalike que vocês fizeram de uma audiência retarget de um vídeo né? é o que eu sempre aconselho as pessoas porque a gente faz muito live né? as vezes sei lá vídeos qualquer que a gente faz com celular o que eu aconselho pra vocês é pegar aquela audiência que já tava convertendo tira aquele vídeo ou deixa ele lá porque a gente assistiu e bota todos os seus vídeos até ou então juntos ali porque aí você vai trazer todos os vídeos que tiveram de lá até aqui eu normalmente dou o nome de retargeting vídeo full então fiz um vídeo hoje eu vou lá e boto o vídeo lá porque é dinâmico e você vai logicamente são 180 dias mas sempre pega essa audiência mantém ela fixa bota full tudo que é vídeo novo que vocês fizerem adiciona nessa audiência e aí deixa o lookalike trigado ali que essa audiência vai ficar cada vez melhor não sei se já fizeram isso mas é uma dica tá anotando tudo aí? alguém aqui já fez isso? vocês entenderam? você vai em audiência customizada cria uma audiência baseada em engajamento de vídeo aí ele vai dar a sugestão de você poder fazer 25% 50%, 75% eu normalmente sugiro 50 que é um bom número quem viu mais do que 50 já teve um determinado interesse né? aí você cria essa audiência bota lá vídeo retargeting 50% você pode criar 75 ou 25 seja lá o que for aí você montou essa audiência ele vai perguntar se você quer fazer uma audiência similar àquela se você tiver em inglês é lookalike você cria bota 1% porque 1% é o mais próximo do ideal você pode botar 2% 3% vai aumentando o número de pessoas vai passar para 2 milhões 3 milhões vai ficando menos apurado né? e aí sempre que você postar qualquer tipo de vídeo seja um live bobo vai lá nessa audiência full retarget vídeo e adiciona esse novo vídeo então quanto mais você tiver vídeo mais você vai saber quem está assistindo e mais a tua audiência lookalike vai ficando melhor e mais certeira isso está no meu curso eu estou dando aqui de graça hein? aliás o curso transforme estranhos em fãs o nome é meio bagaceiro mas é real é muito bom que é como trazer gente que está por ali para dentro e aí assim o primeiro vai ser presencial vai ser aqui no Rio depois a gente vai filmar editar e vai vender para o resto do país e vai ser só para no máximo 20 pessoas então quem quiser entrar na fila entra lá corredor5.art tem lá um sign up lá entra lá e é isso aí tem o meu ebook também o ebook corredor 5 sobre o South by Southwest do ano desse ano né então é só baixar lá também deixa o e-mail e a gente segue junto quantas tem para a gente fazer aí ainda? 3 então vamos eu vou parar de falar vai direto vamos direto é eu vou parar de falar carnaval e você não tá na avenida não quero nem saber onde vai estar só sei que não vai ser na minha vida meu amor findou-se aqui meu tempo te espera pra ver correu fugiu sumiu de mim que não te acho nem em você eu tenho dó eu tenho dó de quem te ama eu morro de pena de mim eu sempre vou se você chama agora não vai ser assim eu vou fazer da minha vida um carnaval e você não tá na avenida não quero nem saber onde vai estar só sei que não vai ser na minha vida eu vou fazer da minha vida um carnaval e você não tá na avenida não quero nem saber onde vai estar só sei que não vai ser na minha vida um carnaval e você não tá na avenida não quero nem saber onde vai estar só sei que não vai ser na minha vida eu vou fazer da minha vida um carnaval e você não tá na avenida não quero nem saber onde vai estar só sei que não vai ser na minha vida só sei que não vai ser na minha vida financiado financiado por essa empresa então eu faço a propaganda de graça feliz da vida como é o nome do artista que você falou ontem ou não? rocine rocine tá ali na plateia rocine tá em casa não e é bacana porque o lançamento do disco vai ser uma amostra de perfume então estamos pensando olha o spoiler rocine mas é interessante rocine é interessante você é um artista inteligente vamos lá? a próxima canção tem a ver vai rolar um lance sobre o mapa astral vai rolar com o Nanda Barreto pois é essa canção é isso é quando deu tudo errado o mapa astral deu ruim deu tudo errado tá então qualquer pessoa que se identificar é mera coincidência quanto a distração quanto a direção o amor errou o endereço eu não sou o que você sonhou e fato você não é o que eu mereço nosso mapa astral deu ruim eu sou leão você é foda só de respirar você já me irritou só de eu existir já te incomoda o nosso amor é como o pobre e o dinheiro o nosso amor é como o sonho e pesadelo não adianta crença, fé ou amuleto eu sou montéquio e você capuleto o nosso amor é como o pobre e o dinheiro o nosso amor é como o sonho e pesadelo não adianta crença, fé ou amuleto eu sou montéquio e você capuleto capuleto quanto a distração quanto a direção o amor errou o endereço eu não sou o que você sonhou e fato você não é o que eu mereço nosso mapa astral deu ruim eu sou leão você é foda só de respirar você já me irritou só de eu existir já te incomoda nosso amor é como o pobre e o dinheiro nosso amor é como o sonho e o pesadelo não adianta crença, fé ou amuleto eu sou montéquio e você capuleto nosso amor é como o pobre e o dinheiro nosso amor é como o sonho e o pesadelo não adianta crença, fé ou amuleto eu sou montéquio e você capuleto Marcos Falcão não me diga o que fazer Não se dê, se desfrute Grave um CD com sua opinião Quem sabe um dia eu escute Obrigado Virou uma camisa? Essa frase é a camiseta que a gente mais vende Grave um CD com sua opinião Quem sabe um dia eu escute Bom, chegamos ao final Saideira da saideira A gente queria agradecer ao Clemente a oportunidade Maravilhoso Incrível A gente veio ontem Provavelmente viremos todos os outros dias Vamos ficar hoje até o final A gente aprendeu muito ontem Eu cheguei em casa ontem e fui ver a live O primeiro convidado que eu tinha perdido um pouco Foi uma coisa totalmente interessante Para mim Para as bandas independentes Para a cena e tal A gente queria agradecer Marcos Falcão no violão, guitarra Zé Mário Bateria hoje, violão Eba no Machel, baixo Ramon Matheus, vocal E o Bubu que está em casa Assistindo a gente Vem cá Um conselho para bandas Do tamanho de vocês Do tamanho de vocês ou menores O que você diria Cara, é aquilo que eu falei Assim, a gente Como você falou A gente só pode dar conselho Para a banda do tamanho da gente Nem sei se a gente pode dar conselho Mas uma coisa que tem funcionado muito Para a gente é Se você está cantando Para 20 pessoas Está trabalhando Para 20 pessoas Cara, trabalha como se fosse 2 milhões de pessoas Porque isso é que vai fazer Crescer o público Então o que a gente tem notado No nosso público Quero até agradecer a todo mundo O pessoal do grupo Tem amigos Deve estar assistindo a gente Porque a gente tem notado isso Que a gente tem uma parceria Com a galera que gosta do nosso som Então a gente está junto sempre Não só tocando Às vezes a gente se reúne Para outras coisas Enfim, a gente montou Um grupo de amigos muito grande E eles estão espalhando O som para a gente Então tipo assim Isso é muito gratificante Porque hoje em dia Não tem É muito difícil alguém te ver A gente estava falando sobre isso ontem Ser achado é muito difícil Ser achado é muito difícil Então essas pessoas Estão ajudando a gente A achar E são poucas Mas assim Para a gente é muita coisa Hoje a gente consegue tocar Em Belo Horizonte São Paulo Juiz de Fora Volta Redonda E Rio de Janeiro E a gente tem pelo menos 150, 200 pessoas Para ouvir o nosso som E cantar as nossas músicas A gente fez Belo Horizonte Há pouco tempo atrás Agora foi incrível A gente nem acreditava Que tinha gente Que já sabia cantar as canções Mas é isso Trabalha sempre Sem pensar na quantidade Trabalha Faz a sua música Capricha muito no conteúdo Nas suas letras Nas melodias Enfim E acredita Acredita E faz para 20 Para 30 Que uma hora A coisa vai crescer E se não crescer Também está de boa Para caramba Porque a gente Se diverte muito Com a galera Então a gente Não pensa muito nisso A gente acredita Que pode chegar mais longe Mas a gente Mas a gente não fica Pensando só nisso Acho que esse é o grande Pulo do gato Porque hoje as pessoas Já gravam um vídeo No Youtube Para dar um milhão de views Elas não querem mais Mostrar só o vídeo No Youtube Elas já gravam e falam Caramba Será que vai dar um milhão De views Então não é muito A nossa praia A gente está fazendo Aos pouquinhos E acho que é o conselho Que eu daria Quem sou eu Para dar conselho Mas acho que seria isso Cara Mas eu adoro o conselho De quem está se fudendo Por exemplo É exatamente Sou eu mesmo Porque o cara que deu certo Às vezes ele é um em um milhão E tem vários fatores Que fizeram aquilo acontecer Que às vezes Não está a maior alcance E é engraçado Quando eu estava Fendo music business Fora do Brasil Se estuda muito Os cases pequenos Porque é quem está No mesmo estágio Tentando as mesmas coisas Errando e acertando E uma coisa Que eu acho importante Gente A gente tem que pensar Nesses 20 fãs Que vão no teu show Como embaixadores Da tua marca Se eles saírem de lá Com a camiseta Eles vão impactar Outras pessoas Então Tem 10 pessoas Faz para 10 pessoas Como se fosse um milhão Exatamente É isso aí Galera Obrigado pra caralho Obrigadão Cara A gente te agradece Bom demais É Só queria deixar aí Para quem Está assistindo a live Ficar curioso Depois Entra no Google Antigamente Entrava no Google Puxava Tem amor Aparecia Onde tem amor Tem ódio Wesley safadão Era um problema Para a gente Que a gente tinha que Ficar avisando Que tem que pular Agora não Por causa dessa coisa Da notoriedade Que a coisa ganhou no YouTube Dos nossos patrocinados Das coisas Agora quando se coloca No Google Aparece a primeira coisa É tem amor Então já Estamos lá no topo É só Tem tudo lá Todas as redes Essa canção chama Pode me chamar de saudade A gente estava buscando Fazer uma canção Com um refrão pequeno E tal E é uma música linda Da parceria minha Com o Ebano Machel Vamos lá Eu não sou motivo de você sorrindo Eu sonhei olhando pra você dormindo Mas pro seu bem Meu bem Eu vou indo Meu plano era ficar um pouco mais E fazer mais planos Mas dentro do seu coração tá tenso Te amo mais Pois não morro mais lá dentro Daqui pra frente Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Daqui pra frente Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Eu não sou motivo de você sorrindo Mas eu vou bem Dividido Mas vou indo Eu sonhei olhando pra você dormindo Mas pro seu bem Meu bem Eu vou indo Meu plano era ficar um pouco mais E fazer mais planos Mas dentro do seu coração tá tenso Te amo mais Te amo mais Não moro mais lá dentro Daqui pra frente Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Daqui pra frente Pode me chamar de saudade Daqui pra frente Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Daqui pra frente Pode me chamar de saudade Pode me chamar de saudade Obrigado, gente. Incrível. Bom demais. Obrigado, gente.